Tem um baú aqui ó, que tá falando que a gente pode quebrar, quebrar o que? Ah, quebrar o... Ai, encontrei! Encontrei um... Tô chegando. Uma sala secreta aqui, Cronão. E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft junto com ele, Ray Croni. Fala tu, tatu. Fala galera! Ai, que é isso? Você tá batendo em mim, mano. Família, vocês estão todos bons? Bem, bem? Todos estão bem? Cronão, como é que tá o seu dia? Fala pra mim, fala pra mim. Meu dia tá claro, e o seu? O meu dia tá claro também, né, mano? Família, já deixa aí nos comentários, hashtag Passagem Secreta, beleza? Não se esqueça, quer deixar nos comentários, vai com aquele super coraçãozinho que todos vocês merecem. Segue também a gente lá no Instagram, Iago Mana e Vitor Pereira. Não esquece, deixa lá nos comentários de alguma foto lá. E família, no vídeo de hoje estamos aqui numa versão do Minecraft 1.16.1. Vocês podem ver. Ó, ó. Croni, o que você acha desse novo bloco do Minecraft? Bonitão, hein, mano? Mas é meio de terror. Bonitão, né? É, isso daqui tem uma cara de terror, família. E aqui estamos em um mapa em que temos que encontrar passagens secretas, ou então salas escondidas, né? Ô, Cronão. Hidden rooms. Passagens, aliás, salas escondidas. Família, se você gosta desses vídeos aqui, de gravando mapas, mapas aqui do Minecraft, Então, deixa aí nos comentários. Não se esqueça, deixa o like, se inscreve porque não foi inscrito. E vamos lá, Cronão. Você tá preparado pra encontrar salas secretas aqui no Minecraft? Porque o Maitão é preparado. Então, vamos lá. Pera aí, ó. O que é keep looking? Continue olhando? Continue procurando, não roube e... Não use cheat, né? Que é roubar. E aqui o brilho no máximo, né, mano? Então, vamos lá. Acho que tem que apertar esse botãozinho, né? A única coisa que tem pra apertar. Aperta. Ai, caramba, o que é isso? Ó, abriu aqui, abriu aqui. Ué, tem duas passagens? Ué, Cronão, tem... Calma, calma. Como é que é isso aqui? Tem dois lugares, mano. Você consegue ver algo? Ah, acho que tem que ir pra cima, Cronão. Vou agarrar alguma coisa. Cadê? Você agarrou na... Você agarrou... Tá, pera aí. Pera aí, a outra? A outra não tem nada? Tem, tem coisa aqui. Nossa, tem muita coisa. Ué, o que é isso? Pode quebrar, será? Caramba, velho. Acho que aqui não... Aqui não tem nada, Cronão. Aqui não... Tem uns blocos invisíveis aqui, ó. Você tá vendo? Dá pra às vezes subir. Cadê o bloco? Ah, aqui. Ué. Ué, isso aqui não é bloco invisível não, mano. O que que é isso? Ué. É textura? Ué. Eu acho, eu acho, Cronão. Ah, subi, subi, subi. Ah, tô subindo. Ai, caí. É que tem que analisar. Eu não sei onde que é o próximo. Então, ai, mano. Tô conseguindo subir. Aí, ó. Mas eu não tô conseguindo ver qual que é o bloco. Ó. Nem eu, agora já era. E agora? Aqui. Ah, nice, nice. Ah, não, não dá pra pular. Dá pra pular. Aqui, ó. Vou pular aqui. Ai. Cuidado, cuidado. Croni, vamos pro próximo. Esse aqui tá muito difícil. Eu vou tentar pular nesse aqui do... Das escadas. Ó. Ai, peraí, peraí. Acho que eu consegui aqui, hein, Croni. É, é. Pô, cadê? Peraí. Ó. Ah, nice. Cuidado com a cabeça, cabeça, cabeça. Pula aqui. Beleza. Ó, encontrei. Cheguei. O que que é isso? Ah, mano, eu garro toda hora na teia. Tem um baú aqui, ó. Que tá falando que a gente pode quebrar. Quebrar o quê? Ah, quebrar... Quebrar o... Ai, encontrei! Encontrei um... Tô chegando. Uma sala secreta aqui, Cronão. Tô quebrando... Tô quebrando tudo, cara. Vem, vem. Ó, tem bastante teia aqui. Não precisa pegar a teia, não? Acho que não. Pega... Será? Pega as teias, pega as teias. Ah, vou pegar, né? Vai que precisa. O que que é isso aqui, ó? Encontramos um livro. O que que tá escrito aqui? Aqui é um... Se você tiver perdido, é isso que ele tá falando? É. Tá. Só se a gente não souber. Ah, o que que é isso? Nice. Nossa, Croni... Mano, a gente dá pra subir isso daqui, Gome Aranha? Então, é isso que eu quero ver aí agora. Dá, hein? Nossa, mano. E agora? Pra onde que nós vai? Ó, tem que subir aqui? Pera aí. Pra onde eu tô... Ah. Nossa, mano, tem muita teia pra agarrar nós aqui, cara. Pera aí. Vou tentar, ó... Tentar subir aqui? Ué? Não dá pra subir, tipo... Varar a parede pra cima, não? Não... Não dá, mano. Ué, mas não tem lugar pra entrar aqui, não. Só se tiver com algum mod. Então, cara... E pior que tá no Vanilla, galera. Não tem mod aqui. Será que... Mano, que sala secreta... Realmente, isso aqui é uma sala secreta. Ó, vamos ver aqui na dica, Cronão. Mano, aqui será que não tem nada? Aqui tá falando que é pra olhar pra cima. Olha a dica aí pra você ver. Mas é Red Room. Essa daqui é a sala vermelha? Nossa, eu peguei sem querer o livro. Eu acho que... Ó... Não, essa aqui é a sala azul. É azul, como tu sabe? Ah, então. As duas tão falando. Tanto na Red Room... Ah, não. Ó, Purple Room... Não, qual que é essa? Essa é a Rolio. Arrimando... Ah, ó... Library Room. Library Room. Ó. Isso. O que que é isso? Quebre as paredes? Break the walls. Ah, aqui tá falando que... Ah, ah... Como é que fala? Os retratos estão... Ixi, nossa. Mas onde que tem retrato? Ah, não. Cronão, é essa aqui, ó. É essa sala aqui, ó. Aqui tá falando pra quebrar os retratos. E... Cadê? Mas aqui não tem pintura, não. Sala do fim. Spurcy Room? Caramba, velho. Nossa, que eu quebrei aqui e deu ruim. Mano, eu não tô entendendo nada, velho. Ai, caramba. Essa sala aqui tá... Mano, aqui não tem pintura. Aqui não tem pintura, velho. Nossa, mano. Ô, mapinha, eu já... Eu já tô começando a ficar nervoso com esse mapa pra mim, né? Ah. Esse aqui eu não tinha entrado, não. Qual? Aonde? Aqui, abriu mais uma impressão minha. Desce, desce. Cadê? Ai, mano. Caramba, velho. Essas teias tão... Essas teias tão... É o pra... Esse aqui é labirinto. Ué, é... Nossa, eu tô conseguindo. É verdade. Eu acho que a gente... Nós abrimos aqui, ó. Nós abrimos essa sala. É, não sei como. O que você fez? Então, eu acho que a gente chegou naquela lá e abriu essa aqui. Pode entrar aqui, Água? É um labirinto. Olha pra mim, olha pra trás. Ué, entra, entra. Nice! Tá, ah, você pegou livro. Boa, boa. Ih, o que é isso? Toma o livro. Não, esse livro não é aquele livro. Esse livro é o que eu quebrei da coisa. Então, mas aí é o que tem dica, não tem? Isso. Ó, a gente vai ter que subir aqui agora, ó. Ah, aqui é vinha? Cronão, isso daí é vinha. E agora, dá pra pular mais? Não. Ué. Dá pra quebrar alguma coisa aqui? Dá pra... É obsidian? É obsidian aqui em cima. Ué, mano. Caramba, velho. Dá pra subir. É pra baixo. Ué. O que que é isso? Ué. Você tem que quebrar alguma coisa aqui? A sala... A sala do fim. Cronão, vê aí a sala do fim. Dica da sala do fim. Tem que olhar lá em cima do livro. Nossa, mano. Será que... E aqui? Tem que pular na lava? Então. Ixi. Não tem, mano. Não tem passagem aqui na lava? Será que tem que... Será que tem que pular alguma coisa aqui? Caramba, velho. Esse mapa é muito difícil, família. Me leve... Família, me leve de nunca mais pegar um mapa pra jogar desse. O mapa é muito difícil. E o baú ali? A gente não mexeu. Cadê? Cadê? É verdade. Pega o baú. Vê se você consegue pegar o baú. Tem que dar umas voltinhas aí. Ó, tô nele? Não. Tô nele, não. Cadê? Ai, papai. Não chego? Nossa, é muito labirintoso. Nossa, o que mais tem a labirinto aqui, velho? Ai. Aqui? Não? Nossa, mano. Ah! Galera, esse... Mano, que negócio complicado, velho. Aqui? Nice. Ah, eu acho que... Aqui, cronão. Acho que... Acho que encontrei. Encontrei, hein? Tem que passar agachado? Não, não. Ixi, nossa. Não dá pra abrir não, né? Nossa, mano. Talvez tenha que agachar. Será? Mas aqui não tem ângulo. Nossa, mano. Será que tem que pular? Caramba, velho. Que... Que coisa, mano. A gente tá do lado, mas não tá. Que tranqueira. Ó, mano. Um tapa, velho. Um tapa pra abrir o negócio aqui, cara. Um tapa. Um tapa, mano. Não, mano. Ó, eu vi que tinha. Eu sei que é pra cá, croninho. Eu sei que é pra cá, mano. Mas cadê? Mano. Não, beleza, mano. Calma. Vamos pensar. Nossa, velho. É difícil, né? Nossa, o que mais é, galera? É muito... Cara, eu tô quase colocando game mode aqui, mano. Eu não tô conseguindo, cara. Caramba, velho. Tô ficando bravo, família. Tiago, não sei. Será que pode quebrar o chão e abrir por baixo? Não sei. Ó. Não chega, velho. Não chega, mano. Acho que você tem que pular. Caramba, aqui, ó. Aqui? Ah, ali tem uma passagem, croninho. Ó, vai tentando... Vai tentando ir por essa daí que eu vou por aqui, ó. Pera aí, ó. Tá bom. Ai, meu Deus. Tá. Aqui. Ai, meu Deus. Eu não vejo as coisas aqui, cara. Aqui. Mano, não dá, velho. Aqui. Ah, tá. Tá, eu acho que entendi aqui. Aqui, vem pra cá. Beleza. Mano! Caramba, galera. Que mapa troll, velho. Que mapa troll. Eu sei que tem um lugarzinho ali, mano, pra entrar. Eu sei que tem um lugarzinho pra entrar ali, cara. Ó. Não. Tem passagem aí? O que mais tem, velho? Ó. Mano, eu vou por aí que eu cansei daqui. Não, mano. É muito... É muito difícil. Ai. Mano. Caramba, velho. Ó. Ah, é visível também? Ó. Tem um lugar aqui, coronão. Tem um lugar pra entrar ali, ó. Tipo um esconderijozinho. Ah. Esse é aquele lá. Nossa, mano. Mas esse aqui não... Mas é pra frente? Então... Não dá. Bate a cabeça, ué. Mano, tipo... Tinha que aparecer os blocos invisíveis pra gente, mano. Porque senão não tem como, velho. Tiago, como é que você quer que apareça e o bloco é invisível? Não dá. Não, mas só os quadradinhos que nem aparecem nas outras versões, sabe? Só o contornozinho? Ah, é. Ó. Ó, pular e não dá. Não pula que você bate a cabeça em alguma coisa. Então, mano... Avelha, eu tô... Avelha, esse negócio é quebra. É, foi tudo... Ai, ai, quebrei sem querer, meu. Ah, mano. Vamos aqui. Você quebrou? Eu não consigo quebrar. Ué, mas... Aí não dá. Eu creio. Aí, aí... Eu creio que quebrou o negócio, mano. Vamos... Ah, não, mano. Eu não consigo nem pular ali, cara. É porque tem um negócio na... Vé, nem aqui eu tô conseguindo. Então, ó. Peraí, e esse bloco aqui? Ai. Quebra. O Crony, quebra o outro vidro ali, mano. Iago, tem uma passagem ali, ó. Então, é essa a passagem que eu falei, mano. Mas eu não consigo chegar lá, velho. Não, então calma, calma. Você tá vendo aqui, ó? Ó, peraí, que tem bloco aqui, ó. É. Eu não tô vendo nada, mano. Já sei. Tá tudo inigível. Olha pra mim, olha pra mim. Ué, nice! Como é que você fez isso? Ué, é bloquito. Agora eu já não sei. Nossa, tá muito alto se for ali. Nossa, mano. Não vai, velho. Não vai. Venha, venha. Ó. Eu não alcanço ali, não. Ah, eu não alcanço. Eu vou dar TP, mano. Não, não, não. Venha, venha. Tá, e agora? Ahn... Aqui, Crony, por que que tá saindo tipo uns musgos? Deixa eu pular aqui. Aí! Cheguei, cheguei. Aí, você voltou. Você voltou o dia que você veio. Ah, eu voltei, mano. Que troll. Peraí. Deixa eu pular reto. Vai pro lado aí. Aqui. Vai, vai. Ó. Será? Deixa eu pular pra cá. Ah, eu acho que é ali mesmo. Vai pro ladinho. Peraí. Deixa eu tentar. Vai. Ai. Não. Tá, vai lá. Pula, pula. Ah, caí. Dá o TP. Mas tem um bloco ali. Eu acho que é ele. Será que tem um bloco aqui? Ali, ó. Dá o TP aqui. Dá o TP aqui. Fica aqui. Guarda a posição aí, mano. Guarda a nossa posição. Foi? Pula. Mano, é muito difícil. Ai! Para de bater em mim, traqueira. O crone. O crone. Até o crone bugou aqui, família. Até o crone. Meu Deus do céu, mano. Ai, ai. Não é possível, velho. Ai. Não, não, não. Galera, vamos fazer o seguinte, família. Se vocês querem que continuemos aqui nesse mapa troll. Nos dêem dica. Dêem dica. Porque esse mapa aqui de passagem tá muito difícil, galera. Muito difícil. Oi. Fala. Fala, tu. Mano. Não, não. Eu quase consegui. Tá muito difícil. Família, se vocês querem a continuação desse mapa, mano. Ô, crone. Tem que deixar muito like. Porque esse mapa aqui é de deixar brabo. De arrancar os cabelos, família. Então, vamos ficando por aqui. Galera, que se vocês querem a continuação, compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E fomos. Falou. Falou. Meu Deus, que mapa troll. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.